Música Grande Comandante, Cristo nos será Nesta guerra santa a frente marchará Nunca suas hostes abandonará Mande até o fim lutar Sempre avante, manda o general Sempre avante, guerra contra o mal Firmes, fortes, nunca vacilar Com Jesus havemos de ganhar Seu perdão glorioso vamos defender Hostes inimigas sempre combater Nosso general por sempre irá vencer Seguiremos a Jesus Sempre avante, manda o general Sempre avante, guerra contra o mal Firmes, fortes, nunca vacilar Com Jesus havemos de ganhar Na feroz batalha temos proteção E afinal em coro junto a multidão Lutuaremos todos a real canção Quando nós chegarmos lá Sempre avante, manda o general Sempre avante, guerra contra o mal Firmes, fortes, nunca vacilar Com Jesus havemos de ganhar A feroz batalha tem A feroz batalha tem O mal